As imagens mostram que a viatura da Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde ficou completamente destruída. O acidente foi no perímetro urbano da BR-452. O acidente aconteceu exatamente neste local. A viatura da polícia estava em patrulhamento e descendo por esta via. E o que chama a atenção é que a 100 metros existe um redutor de velocidade. A suspeita é que o motorista deste veículo teria furado esse pare. E os dois acabaram colidindo. Resultado, a viatura capotou e foi parar lá embaixo. Quatro policiais estavam na viatura. Todos receberam os primeiros socorros no local do acidente. Matheus Souza Cunha dirigiu o carro da polícia. Ele foi levado para a UPA de Rio Verde com traumatismo crâniano. No hospital, Matheus teve uma parada cardíaca e morreu. Ele era soldado e tinha apenas 23 anos. Segundo os companheiros de trabalho, Matheus era um dos melhores motoristas da corporação. A outra vítima é Rafael Francescato, de 34 anos. Rafael foi levado para um hospital particular da cidade, mas também não resistiu aos ferimentos. Ele tinha sido promovido a cabo em dezembro do ano passado por ato de bravura. Na porta do hospital, a cena era essa. Familiares e amigos estavam inconsoláveis. O motorista do caminhão de 53 anos que provocou o acidente foi preso e deve responder por dolo eventual, quando assume o risco de matar. Quando você está na direção do veículo automotor, você não pode ali deixar de prestar atenção por um segundo, porque um segundo no carro são 10 metros, dois segundos, 20 metros. Então, a princípio, eu vou indiciá-lo por homicídio doloso. Uma perícia foi feita no local para apurar as causas do acidente. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Nós fizemos essas diligências, ele veio até a delegacia, está preso, né? E fez o teste de etilômetro, não deu zero, né? Não ingeriu bebida alcoólica, mas provavelmente estava com desatenção, porque o lote de esquina é um lote baldio. Então, se ele estivesse prestando atenção na via, que é a via preferencial, ele teria chance de ver a viatura a pelo menos 80 metros, né? Então, ele deveria estar com a desatenção, mexendo no celular, né? Que hoje em dia a população tem muito disso e veio a causar esse acidente trágico. E aí E aí E aí E aí